Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Turcão do Guicho Hoje, no vídeo de hoje a gente vai falar do lendário Mercedes-Benz, o 710 Plus A gente vai falar sobre aquele caminhãozinho 3 quartos que você já viu muito espalhado pelo Brasil Quando você era moleque, você já estava maior, você já dirigia um desse, seu pai, seu avô já pilotou um desse, você mesmo Você deve estar muito lembrado daquele caminhãozinho com baúzinho O lendário, um dos primeiros que chegou no Brasil 3 quartos Um dos primeiros Vult, que chegou no mercado da Mercedes-Benz Então se chegou agora, já vai deixando o seu like, não esqueça de se inscrever Vai lá, compra adesivo do Turcão do Guicho, está no Facebook E se gostar do vídeo, não custa nada deixar aquele like, certo? Então, vamos embora para o vídeo Bom pessoal Meu nome é Demerson, para quem não me conhece Conhecido como Turcão Trabalho num caminhão de guincho, leve e pesado O canal já tem um ano e meio Que eu ativei o canal sobre o mundo de guincho Porque tem muitas dúvidas, muitas pessoas estão perdidas no mundo E infelizmente no Youtube não encontrava nada relacionado a guincho Eu sei porque quando eu comecei com guincho Eu ia no Youtube e não via Eu via só uma remoção, um capotamento Eu via pessoas filmando O que alguns guincheiros faziam, algumas coisas muito extravagantes Enfim Aí eu pensei, falei Poxa, eu acho que eu vou criar um canal específico para guincho Para auxiliar e ajudar quem está perdido no mundo Quem vai começar, certo? Se você chegou agora E tiver muitas dúvidas aí Pesquisa vídeos aí que tem muita dúvida Tem muita pergunta aí Que você vai assistir em vários vídeos, certo? Como se compensa comprar um caminhão guincho Tem vários vídeos aí Eu tenho mais de 200 vídeos Certo? Hoje a gente vai falar Sobre o Mercedes-Benz É uma pergunta do Whidstone 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 Willey É, eu acho que é isso mesmo Ele fez uma pergunta Turcão, faz um vídeo Falando sobre o O Mercedes-Benz O 710 Plus Eu estou acostumado a ver alguns Não vejo assim muitos Como o Delivery Que é o trabalho, por exemplo O Ford Cargo O Acelo Até os Vivecos HR Tem muito mais do que os Mercedinhos Os semi-bicudinhos O 710, pessoal Ele veio para o Brasil em 1988 Eles foram vendidos Mais de 90 mil unidades No país, certo? E na época ele foi um dos 20 Ele vendeu 25 mil unidades A mais Que os concorrentes Que tinha na época Em 2010 O 710 Plus Surgiu na preferência Entre os leves Até outubro Foram vendidos 5.478 Contra 4.355 Dos principais concorrentes Então ele foi um caminhãozinho Que fez Muita história Para muitas pessoas Que começou No ramo de guincho De guincho não Desculpe De baú É um caminhão Que você via muito Baúzinho Até carga seca mesmo Você via bastante Então ele veio Ele veio aqui para o Brasil E vendeu bastante Então isso ajudou A crescer o caminhão Mas vamos logo Para o vídeo Para a gente não ficar Né Para o vídeo Não ficar longo Então como sempre Eu fiz um comparativo Do delivery Contra O Mercedes-Benz O 710 O kit de embreagem Dele pessoal Custa em média 3 mil reais 3 mil reais Contra 2.700 reais Do delivery Então ele é um pouco Mais caro que o delivery O amortecedor dianteiro Dele pessoal Custa 300 reais E 15 315 reais Desculpa 315 reais Originais Né Não tem essa vantagem Amortecedor original Mercedes-Benz Contra O kit De amortecedor dianteiro Do delivery Custa 570 E não é original É de uma marca conhecida Que é boa também Que fornece para várias Empresas de veículos O disco de freio Pessoal Porque esse caminhão Ele tem Ele É 710 Ele O sistema dele de freio É a disco Na dianteira Então o disco dele Você vai pagar R$ 229 Cada um Já a pastilha de freio O kit Vem duas Para as duas rodas Dianteira Custa 99 reais De uma marca legal Também Eu achei barato Para caramba Poxa Você pega Muita chuva Então Você pega Um trânsito Caótico Todas elas Tem que ficar Freando Que não tem como Você falar assim Ah vou ficar só Usando freio motor Não tem como A não ser que Você ande aqui Por exemplo Igual aqui Estou andando aqui Na rodovia de boa Não tem trânsito Aqui é só No freio motor Em alguns pedaços Próximos De radar Aí tem que Segurar no freio Então ele custa 99 reais Para as rodas Dianteira Já a lona De freio Dianteira Do delivery Você vai pagar R$ 154 Que não é muito caro Também não Mas nesse ponto O Mercedes-Benz Sai na vantagem Também Os pneus Pessoal É o mesmo É o mesmo Do delivery Então não adianta Eu falar preço Porque todo mundo Já sabe Custa R$ 670 Em média Cada um Com Vezes 6 Dá R$ 4200 Está a mesma coisa A mesma medida Está um pneu O mesmo O retrovisor Dele pessoal Lá do esquerdo Custa R$ 130 Contra R$ 240 Do delivery Então eu achei Preço bom A turbina Dele pessoal A turbininha Dele Caso dê um problema Aí e tal Custa em média R$ 2.790 Contra R$ 2.200 Do delivery Então nesse ponto O Mercedes-Benz Sai um pouquinho Mais caro O motor de partida Pessoal Do Mercedes Custa R$ 1.100 Contra R$ 1.000 Do delivery Então se você parar Para pensar Poxa Eu tenho um caminhão Mercedes-Benz Um caminhão Alemão Né Eu vou ter um caminhãozinho Com Com sangue alemão E o Volkswagen Também é Mas O Volkswagen Tem bastante Em vista Né E Custar A diferença Muito pouca Do motor de partida É bom A ponteira de cardan Dele pessoal Custa R$ 300 Contra a ponteira De cardan Do Do Mercedes Do delivery Custa R$ 595 Então é um pouquinho Mais cara Né Olha a carga Gigante Hein Então já é um pouco Mais cara Então pessoal É um caminhão Que você encontra aí Na faixa Dos seus R$ 50.000 É um caminhão É Que dá pra você Ganhar uma graninha Então por exemplo Se você não quiser Um 2010 Aí num chassi Você vai pagar Seus R$ 50.000 R$ 60.000 Já um delivery De 2010 Aí um R$ 850 Por exemplo Você vai pagar Um R$ 60 R$ 70 Vai depender De como vai estar O estado de conservação Dele Então Uma vantagem também Que eu vejo O índice de roubo Desses caminhãozinhos Do Mercedes É menos um pouco Que o delivery Por quê? Porque o delivery Tem muito Aqui ó Tá eu aqui Esse caminhão aí Que tá do seu lado Do seu lado direito É um delivery também Então você quase Não vê muito Mercedes-Benz 710 712 Você quase não vê Então isso Já É lógico Que vai acontecer De correr um risco De ser roubado Mas a chance É um pouquinho menos Então pessoal O que que eu Assim Eu perguntei Pra pessoas Que tem Muitas pessoas Me respondeu Mas trabalha com baú Como o Ivequinho É O consumo dele Um ponto positivo Dele que eu achei Ai buraqueira É o consumo dele Ele Ele Em média dele Ele vai fazer De 4 a 6 km por litro Isso foi uma pessoa Que me relatou No baú Né Um baú carregado Então eu achei assim Poxa Um baúzinho aí Carregado O baú Ele já segura Bastante o vento Então isso daí Você já Pode ter certeza Se você está Se você tem um baú E você instalar Um defletor Você já vê o consumo Que já vai aumentar 1 km por litro Isso daí é fato Então Então ele O baú Ele tende a perder Perder O consumo O consumo dele Ser um pouco maior E ele fazer Entre 4 e 6 Eu acho bom Né Acho bem bacana Mas tem pessoas Que dizem que faz 7 Né Mas aí eu já Não acredito muito não Talvez se ele estiver vazio Você anda a 90 É Andando a 80 E talvez Na plataforma Ele deve fazer um 7 Então Talvez Eu acredite Mas 7 Num baú Carregado Eu acho que não Então As peças dele Pessoal Por ele ter Vários peças Que servem Dos 608 De vários Mercedinhos aí Você acha Você acha Fácil Até Outro ponto Que me falaram Também Que ele Não costuma Dar problema É um caminhão Muito valente Roda aí Fácil Fácil Os 500 mil Sem dar nenhum problema Problema assim Desgaste Desgaste Natural Isso é normal Mas me falaram Que é muito pouco Que ele dá Esse tipo De problema O motor Dele É confiável É um motor Mercedes Benz É um motor Dele É confiável Outro ponto Positivo Também Que eu achei Dele É a revenda Então Ele é um caminhão Que Muita gente procura Então É um caminhão Que é fácil Vender Por ele Ser um caminhão Bem robusto É Um caminhão De peças Barata Um caminhão Que não dá problema Ele Fica Sendo fácil Para revender Agora Os pontos Negativos Pessoal Que eu achei As peças Dele As peças Dele Eu achei Um pouquinho Cara Em concessionário E fora Também Que é Meio difícil Você achar Mas quando Acha Também É cara Então É um ponto Negativo É Em vista Que Ele saiu De linha E tudo mais Por causa Do A Cielo Que está Do seu lado O 915 Então Isso Daí Acaba Afetando Bastante O A compra Do veículo Mas também Poxa Você tem A oficina Ali Do Senhor Fulano Ali O cara Bom O cara Te cobra Um preço Bom Você vai Mexer Com concessionária Que não Tem a peça Ou se tem É um absurdo Aí não Um ponto Também Que me falaram É o desconforto Da cabine Dele Ele é muito Secão Não tem Um conforto Como esses Caminhões De hoje em dia Mas também É um caminhão Bem ultrapassado Para a época Mesmo 2010 11 12 Já era um Caminhão Assim mais Ultrapassado O design Dele Era mais Ultrapassado Que é um Ponto negativo Também Que eu Vi Também O design Dele Para ele ser Meio quadradão E tal Já está Bem ultrapassado Então pessoal Esse foi o vídeo Do Do Mercedes Benz Eu tentei Fazer algumas pesquisas Mais aprofundadas Dentro do caminhão E as que eu achei Foi essas Né Eu espero que Se você tem uma dúvida Para comprar Se vale a pena Eu acho que vale Sim Mas Com a demanda Né Assim Se você for trabalhar No particular E tudo mais Aí É um baita Caminhão Guerreiro Mas se você For mexer Com seguradora Não que ela Não vá Você não vai conseguir Agregar o seu caminhão Você vai Mas vai depender Da região Muita gente pergunta Como é que eu faço Para agregar meu caminhão Na porto seguro E tudo mais Bom pessoal Isso daí Eu já te expliquei Tem vários vídeos Explicando Não adianta Não adianta Eu ficar falando Nesse vídeo Tem vídeo Explicando É Já me perguntaram Também Qual o tipo De caminhão Que as seguradoras Agregam Vai depender Também da região Tem região Tem lugar Que não tem guincho Se você tiver Um guincho 1978 Ela vai agregar Isso vai depender Da seguradora Também Mas o 915 Ele vai ser assim Um pouquinho Tipo É Um pouco mais excluído Por Por ser um pouco Mais antigo E tudo mais Mas É um caminhão Que vale muito a pena Se você trabalha Vai trabalhar no particular Ou Se você tem Uma oficina mecânica Muita gente tem Oficina mecânica E faz a pergunta Aoranense Quer comprar um caminhão Poxa É muito bom Vale muito a pena Se você Entendeu Esses pontos Positivos E os negativos Dele E Falou Não Esse caminhão Serve pra mim Fechou Certo pessoal Vou finalizar Esse vídeo Pra não ficar Muito longo Obrigado Mais uma vez Você Ter me acompanhado Até 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 aqui Nessa jornada Estamos chegando Nos 2.500 Iscritos Isso é muito Bom Eu quero agradecer A todos De coração Por ter Por me acompanhar Então se você Não me acompanha No facebook Vai lá Digita lá Turcão Do guincho Isso E temos Os adesivos Também Então é isso aí Um forte abraço Pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Tchau